DJ Guilherme, segura a porra A nossa história de amor é alucinação Para a noite de prazer, no horário de verão Viva natural, hoje topical Viva natural, hoje topical Eu sou cal no topo CD, sua boceta soca no meu pau Levetando ela trava com a bunda, que cana na vida, fila no meu pau Só pra sentir, só pra sentir prazer, só vai te atacar legal Eu sou cal no topo CD, sua boceta soca no meu pau Eu sou cal no topo CD, sua boceta soca no meu pau Tu gosta, não gosta, tu gosta, não gosta A nossa história de amor é alucinação Para a noite de prazer, no horário de verão Viva natural, hoje topical Viva natural, hoje topical Eu sou cal no topo CD, sua boceta soca no meu pau Zippa 3, Zippa 3, Zippa 3, do I puppet Tuak de vida, tuak de vida Tonto, hoje topical O que eu sou cal no